Salve, narguileiros de plantão! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve pra ficar atualizado de todos os vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou mais conhecido como grego e hoje eu tô aqui pra trazer uma review pra vocês dessa fucking piteira gigantesca, demorou? Pra quem não conhece, essa aqui é a Thunder Pro V2, é a maior piteira que eu conheço na minha vida e eu fiz questão de trazer o review dessa piteira aqui, porque particularmente é uma piteira que eu gosto muito, demorou? Então se você ainda não conhece e quer ter um fluxo muito foda na sua sessão, vem comigo, vamos dar uma olhada melhor nessa piteira, demorou? Valeu, vambora! Bom, vamos lá então galera! Antes de tudo eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores oficiais do canal, Gods of Fuka na Arguilha e acessórios de alto padrão, então se você ainda não conhece, entra aí embaixo, o site do Facebook vai estar tudo aí embaixo, dá uma olhada nos produtos deles que são de qualidade, demorou? E aproveitando aqui o nosso setup oficial do canal, Vazinho Luna, o Arguilha Imp nessa cor dourada, Prato Aegis, Abafador Gods of Fuka, Pegador Spartan Tongue da Gods of Fuka e a nossa mangueira Thunder Pro V2, que é o tema da nossa review de hoje, demorou? Vamos lá, Zomo, que também está como parceira do canal, marca de licença e carvão, se você ainda não conhece, entra aí embaixo, vai estar site e redes sociais também aí, e lembrando que a gente está com uma nova parceria aqui, nós estamos gravando no Narguilha Point, novo lounge que fica localizado em Fornelho Procópio, no estado do Paraná, Então se você é da região, vem aqui fumar um rocha com a gente, demorou? Bom, vamos lá então galera, olha só que belezinha a nossa mangueira, demorou? Vamos dar uma olhadinha melhor nela aqui, bom, vamos lá então galera, olha aqui, essa é a nossa mangueira Thunder Pro V2, eu estou trazendo ela porque ela é muito próxima das mangueiras egípcias, e ela tem um grande diferencial de ser lavável, então vamos dar uma olhada primeiramente na estética dela aqui, como vocês podem ver, a piteira é uma piteira mais detalhadinha, porém é em plástico, uma coisa que eu não gosto muito, mas ainda assim dá para se fumar tranquilamente, já que é um plástico com uma qualidade melhor, tá? Se você olhar aqui, o furo da piteira é bem grande, isso proporciona um grande fluxo para a gente, tá? Aqui na divisão, onde você segura e na piteira, a gente tem esse pompomzinho, parece um lacinho de cabelo, que ele dá uma estética diferente também, uma coisa bem característica das mangueiras egípcias, aqui onde se segura, ele tem uma corda, o que proporciona um grip melhor, tá? Fica mais confortável por ela ser mais grossa também, dando uma olhadinha aqui no conduíte, esse conduíte galera, por dentro ele é feito de plástico, tá? É lavável, ele é um conduíte sanfonado, o que é bom porque melhora um pouco a malhabilidade da mangueira, porém, por outro lado, ele acaba acumulando um pouco mais de sujeira, tá? Ele tem esse tecido em volta, um tecido bem simples, tá? Me parece ser um tecido... Como é que se fala mesmo? Tecido... Não é artificial, cara, tecido... Se foda, é um tecido. E ele tem essa cordinha no meio aqui, que é o que faz, se você olhar bem no meio da sanfona, ela tem uma linha que é o que faz esse tecido ficar preso na mangueira, né morô? A gente chegando aqui na contrapiteira, a gente tem uma contrapiteira relativamente pequena, tá? Eu achei isso um tanto quanto ruim, porque é um pouco mais difícil de fixar ela no corpo do arguile, já que ela acaba ficando um pouquinho folgada, se você usar uma borracha um tanto quanto fina. E aqui, na extremidade, tem também aquele pompomzinho pra dar aquela estética diferente, demorou? Bom, como eu já falei pra vocês, ela é uma mangueira lavável. Uma coisa que eu achei muito da hora é que, diferentemente das mangueiras egípcias, você consegue tirar essa parte da piteira aqui, galera. O que melhora pra você fazer a limpeza, tanto da piteira, onde você põe a boca, tanto... Opa, derrubei a porra toda aqui. E também do duto. Dá, não vai dar pra ver, porque tá bem escuro aí. Mas você consegue limpar até mesmo com aqueles escovilhões de limpar na arguile, porque como ela é uma mangueira comprida, você não vai conseguir limpar só com a mãe, com a buchinha, demorou? Bom, vamos falar um pouquinho do fluxo dela depois? Então, vamos acender um roche, fumar, e eu já volto fazendo uma fumaceira aqui, demorou? Bora lá! Bom, voltei aqui então, galera. Já tô soltando aquela fumaceira. Pra fazer o pack, eu usei papel alumínio da Godzapuca, nosso patrocinador oficial do canal. Furadorzinho da Godzapuca, nessa cor prata também. Show de bola pra ornar com o sotaque, fechou? E nós estamos fumando aqui, pra gelar a alma, aquelas Swiss Alps do nosso patrocinador, da Zoma aqui também, que tá fechadão com o canal, demorou? Bom, vamos lá então começar a falar um pouquinho a respeito dessa piteira, galera. Uma coisa que já me agrada logo de começo nessa piteira é o tamanho, cara. Pra quem assiste meu canal sabe que, particularmente, eu gosto muito de piteiras grandes, cara. Ô, Du, coloca um pouquinho a luz mais pra lá. Mais, 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 aí, falou. Pra quem assiste meu canal sabe que, particularmente, eu gosto muito de piteiras grandes. Por quê? Porque eu não gosto de ficar trazendo a piteira até a boca, cara. Se você olhar o tamanho, olha o tamanho dessa porra, dessa piteira, cara. Você consegue colocar, apoiar a mão aqui na perna e... Fumar de boa, tá? É por isso que eu tenho tanto tesão nas mangueiras egípcias e nas mangueiras grandes, como, por exemplo, a Sultan Kali Huse, cara. Que é, particularmente, a minha preferida, cara. É a maior que eu tenho, fora essa daqui, e é em queira de alumínio, demorou? Então, isso aqui já é um ponto muito positivo, demorou? Segundo ponto muito positivo dessa piteira que me fez trazer muito ela aqui pro canal, cara, é o fluxo dela, cara. É a piteira com maior fluxo que eu já fumei na minha vida. É só você olhar a bitola do negócio aqui, demorou? Olha o tamanho dessa porra, cara. Vamos mostrar, então, um pouquinho da fumaça e, consequentemente, o fluxo da mangueira. Mais uma fumadinha. Galera, pronto, chega de fumar um pouquinho. O fluxo dessa piteira, cara, como ela é extremamente alta, você consegue puxar um grande volume de fumaça em pouco tempo. Então, pra galera que sempre me pergunta, Grego, como é que eu faço pra fazer aquela fumaceira do caralho na minha sessão? Mano, você tá vendo essa fumaça? Isso é combinação de um rocha bem preparado, de um argile de alto fluxo e, principalmente, de uma mangueira de alto fluxo, demorou, cara? Como vocês já viram dentro aqui, ela tem uma puta bitola, então o fluxo é estrondoso. Eu aconselho também essa mangueira aqui pra quem tem uma argile pequena, como, por exemplo, cara, o Grego, eu tenho um China, eu tenho um Miapeti, eu quero melhorar o fluxo. Cara, se você colocar uma piteira dessa no Miapeti, o negócio vai ficar um fluxo do caralho, demorou? Eu tenho um amigo que tem o Miapeti e colocou essa mangueira, cara, ficou do caralho. Escuta a Barnet passando, né? Em relação ao preço, Grego. Cara, essa piteira aqui, completinha, né? Porque ela já vem com conduite e tal, ela não desmonta aqui embaixo, então ela, desse jeito que eu tô fumando aqui, sai em torno de R$60, cara. É relativamente barato pra essa piteira, tá? Você acha facilmente nos sites e tabacarias online que tem aí. Blog do Tio Bob, Zagabria Ruca, a galera do Arguile, procura lá como Thunder Pro V2 se você vai achar essa piteira aqui, demorou? Ela tem preto, vermelho, azul, branco, elas são sempre de uma cor só, demorou? Então, se você quiser, ah, Grego, eu quero a piteira de uma cor e o resto de outra cor, aí você vai ter que comprar duas, sei lá, e você vai dar seu jeito, demorou? Então, galera, o vídeo foi isso, espero que eu tenha te ajudado. Se você curtiu, já deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal pra sempre ficar atualizado de todos os vídeos, todas as redes sociais e sites dos nossos patrocinadores, inclusive do nosso canal, vai estar aí na descrição, entra lá e dá uma força pra gente, demorou? Então, muitíssimo obrigado, galera, espero vocês no próximo vídeo, falou, 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 valeu, e até a próxima! Tchau, 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 tchau!